Hoje eu acordei pensando em você, mas então percebi que não tenho o que fazer Da minha cabeça não consigo te tirar, a loucura das plantas está começando a me afetar Em qualquer lugar que eu chego, as rosas do deserto dos outros começo a admirar Mas com você é diferente, parece uma doença que não tem cura Bridal na minha coleção, você tem que entrar Bridal na minha coleção